Você vê vários jogadores de sucesso, mas tem milhares que deu errado. E imagina a frustração dele. Imagina a frustração do cara que tentou jogar futebol, não deu certo, e hoje ele tá lá comentando nas suas redes sociais que você é um merda, que você não vale nada, que você não serve. Descobrimos que é o cara. Entendeu? Então, tipo assim, não é que o jogador vai ficar preocupado com o que falam, cara. Mas, por exemplo, tem muitas pessoas que não deram certo e eles vão lá criticar que você não vale nada, que tu não serve, que tu é vagabundo. Entendeu? Então é isso. Eu falo na questão de quando as coisas não dão certo, as pessoas ficam frustradas de um certo ponto, meu, que olha, que tudo que as pessoas veem você se dando bem é um motivo de raiva pra elas. Tu chegou a passar perto desse momento aí da frustração? Cheguei. Cheguei porque quando eu... Aí eu tava no Fluminense, aí depois o Internacional me comprou, aí tive proposta pra ir embora, pra ser vendido pra Portugal, o Inter não me vendeu, tal, 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 fiquei mais um, dois anos, fui pra uma competição na Itália, voltei, fui o melhor jogador lá, voltei, fui convocado pra Seleção Sub-20. Aí não fui utilizado no Internacional, teve outra competição de novo. Aí eu falei, vou voltar pra lá de novo, né? Porque essas competições, vou bem, sempre volto. Acabei machucando, rompi o ligamento cruzado. Caralho. Aí quando eu voltei, meio que perdi espaço, fiquei seis meses sem jogar. E depois daí o Inter me emprestou pro Caxias. Fui jogar Série C, então eu tava, pô, jogando no Internacional Série A, Libertadores, tudo isso pra depois ser emprestado pro Caxias, né, pra jogar Série C, mas com todo respeito o clube, né, não falando, mas eu tô falando de... Você tá aqui, daqui a pouco você tá lá embaixo. Não, é normal. Entendeu? E muita gente falava assim, ah, esse aí não vai dar certo, esse aí vai ser, daqui a pouco volta pra Lagoas. Tu era novão? É, eu tinha, era novo. Era novo, tinha uns 20 anos. Novão. Então, tipo assim, mas eu sempre fui um cara que muita gente falava assim, ah, mas você rodou vários clubes, né? Eu falei, claro. Isso me aprendeu, isso me ensinou muito também. Porra, mas isso é legal pra caralho. Porque isso na minha vida, eu tive um aprendizado, porque eu comecei a aprender em cada lugar que eu ia e valorizar os lugares. Eu vejo jogador de futebol hoje que tem 10 anos no clube, mas não jogou no profissional. Aí sai do clube, vai jogar onde? Em lugar nenhum, porque se ele não deu certo no clube e ficou 10 anos, como é que ele vai jogar em outro clube se os caras vão perguntar, quantos jogos tu jogou? Quais os clubes que você jogou? Me dá o seu histórico. Não, eu tava 10 anos no clube aqui, mas joguei 5 jogos em 10 anos. A parte de mim, cara, não foi se eu ia pro Caxias, se eu joguei no Goiás, joguei no Ituano, não era o clube que eu ia, mas eu via como oportunidade de eu fazer o meu trabalho bem feito e alguém me ver. Porque eu nunca me contentei em estar no lugar que se eu não tô jogando, eu não vou me acomodar. Cara, eu vou procurar um lugar pra mim ser valorizado, pros caras me ver, pra mim ter oportunidade. E eu sempre fui assim. Quando você sentia que o pessoal não tava colocando você em campo, você já buscava outros times? Ah, eu falava, cara, olha, se eu ficar aqui e não tiver jogando, cara, vocês me liberam, eu vou pra outro lugar, busco outra oportunidade, porque eu quero sair pra jogar. É o que muitos jogadores hoje não fazem. Prefere tá no clube 3, 4 anos até o fim do contrato do que buscar uma oportunidade, mesmo que o clube não seja o que ele quer. Mas assim, eu vejo uma oportunidade de um time como esse, eu passar dois degraus acima do que eu tava, entendeu? Mas tem muita gente que não pensa assim. Eu penso assim porque eu nunca fui acomodado, velho, tá ligado? Então sempre pensei na oportunidade. Então hoje eu tô onde eu tô, velho, por essa questão de nunca querer tá num lugar só e me acomodar com isso, sabe? Não, isso é interessante, eu não sei, esse é um pensamento estratégico, né? Faz sentido, é uma boa dica, inclusive, pra carreira de quem quiser virar jogador de futebol. Pra muita gente que não conhece, o cara que tá na imprensa fala que você é andarilho. Ah, porque fulano é muito andarilho, rodou em 10 clubes, que não sei o que. Mas só que ele não pensa como você. Na minha forma de pensar, foi sempre como oportunidade de crescimento. De, opa, se o cara não me ver aqui, talvez eu sirva lá. No final tava certo, né? Entendeu? Matou esse ser humano, provavelmente ali um pensamento de merda veio em algum momento. Se você fosse deixar levar pelos pensamentos negativos que chegam até você, vocês não estariam aqui. É verdade. Porque todo mundo fala, quando vocês começaram, que vocês não iam dar certo nisso aqui. Falaram mesmo, pra caralho. Ah, vocês estão fazendo esse programa que vai ser uma merda, não serve pra nada. Só que os mesmos que falaram isso, hoje são loucos pra vir aqui. Tem uns caras que são. Tá ligado? Mas é isso que eu falo, porque se eu for deixar parar a minha vida, meu, o único cara que quer te parar é só o inimigo. Tá ligado? Mas tanta coisa que ele faz, tanta coisa que as pessoas que ele coloca pra te desanimar, é o tal do comentário. Pô, faz isso não, mas esse negócio vai dar em nada. Talvez os caras próximos a você. Mano, faz isso não, vai dar em nada. Isso aí não ganha dinheiro não, mano. Só merda. Tá ligado? Esses são os pensamentos que o inimigo coloca no cara, pro cara chegar em você. E tu ainda chega a pensar e fala, mas caramba, tô achando que não vai dar, eu acho que não vai dar merda, não, não vai dar merda nenhuma mesmo. Será, mano? Aí daí tem uma voz que fala, mas aí mano, vai pra cima, que vai dar certo. Vai pra cima que vai dar certo. Essas são as pessoas que você leva até hoje, tá ligado? Porque é essas pessoas que impulsionam você a crescer.